Olá, este é o Seu Direito aqui pela TV Biblioteca. Estamos de volta aqui durante esse longo tempo que nós ficamos longe, né doutor? Hoje nós vamos fazer um apanhado geral da série do Direito da Família e Sucessões que nós tratamos no decorrer deste programa. Do meu lado é o doutor José Geraldo, ele que é o sócio fundador aqui da Moraes e Braga Sociedade de Advogados que está sempre conosco aqui, levando todas as informações jurídicas aqui através da TV Biblioteca para todos vocês. Durante essa série do Direito da Família e Sucessões, nós recebemos várias perguntas e dentre essas perguntas nós pegamos aquelas que tiveram o maior destaque, que foram aquelas mais questionadas. Que repetiram mais, né? Mais questionamentos. Exatamente. Então essas perguntas nós vamos debater aqui um pouquinho, nós vamos conversar com o doutor e ele vai responder essas perguntas para nós. Só que antes, doutor, gostaria que você falasse para a gente o que vem a ser o Direito da Família e Sucessões. Bom, o Direito da Família e Sucessões é um ramo do Direito que vai tutelar os direitos da família, os direitos da pessoa, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte e até após a sua morte, com a proteção dos bens que essa pessoa ganhou durante a sua vida e deixou para os seus descendentes ou para os seus ascendentes ou para o cônjuge. Então é aquele ramo do Direito Específico que vai tratar da vida da pessoa em família, vai tratar da tutela dos direitos da família. Muito bom. Então, já começando já essa parte desse quesito do Direito da Família, nasce pelo nascituro. E sobre o nascituro, a criança nasceu, a primeira coisa dela é o nome. Então uma das perguntas aqui foi, se o pai recusar sair o cartório e registrar o filho em seu nome, o que fazer nesse caso? Bom, a gente sabe que existem várias formas de famílias hoje em dia. Então tem aquela família tradicional, pai, mãe, com casamento, mas também pode acontecer que é fato da mãe ter seu filho, gerar seu filho sozinha, ser o amparo do pai. E quando isso acontece, a mãe, ela necessita fazer o registro do seu filho. O seu filho não pode existir na sociedade sem registro. Então o que ela deve fazer é levar os seus documentos do nascimento do seu filho no cartório e fazer o registro em seu nome. Então no primeiro momento, o sexto do nascimento da criança vai ter só o nome da mãe. E é claro, a mãe conhece quem é o pai e ela vai tomar as medidas necessárias para o reconhecimento da paternidade desse pai. Seja esse reconhecimento voluntário ou não, através de uma ação judicial chamada de investigação de paternidade. Mas a princípio, mesmo se o pai se recusar a fazer o registro da criança, a mãe necessariamente tem que ir ao cartório munido de seus documentos pessoais e dos documentos da maternidade que comprovam o nascimento dessa criança, no cartório para que ela proceda o registro civil apenas em seu nome. Depois ela vai buscar as formas legais para o reconhecimento, a investigação dessa paternidade e o futuro registro no nome do pai. Bacana. Agora o que é o reconhecimento da paternidade? Bom, o reconhecimento da paternidade pode ser voluntário, ou seja, o pai pode ir lá no cartório, posteriormente ao registro, com autorização da mãe, de preferência com a mãe, e se declarar pai e automaticamente o oficial do cartório vai inserir o seu nome e o nome dos seus pais, ou seja, o nome dos avós da criança, no registro civil. A partir desse momento o pai, então, ele é oficialmente pai dessa criança e ficam aí protegidos todos os direitos da criança e os deveres da paternidade, ou seja, prestar alimentos, prestar o carinho necessário, a proteção necessária e, posteriormente, assegurar os direitos sucessórios dessa criança também. Agora, em relação à investigação da paternidade, né? Como ele é feito? Bom, se não houver essa questão do reconhecimento voluntário, cabe à mãe vir ao judiciário e propor uma ação chamada investigação de paternidade. Para isso, ela precisa da ajuda de um advogado e vai propor essa ação, investigação de paternidade. E a prova principal dessa investigação é o exame de DNA. Então, além desse exame de DNA, tem outras provas também que comprova esse vínculo afetivo entre os pais que proporcionava depois a geração dessa criança. Então, primeiro passo, a mãe precisa constituir um advogado. Esse advogado vai pegar o documento da criança, documento da mãe, os dados do pai, endereço do pai, propor essa ação no judiciário. Na marcha processual, o juiz, então, vai citar esse suposto pai para apresentar defesa, para constituir advogado e vai determinar a realização do exame de DNA. Veja bem, ninguém é obrigado a fazer o exame de DNA. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas, com a nova alteração da lei, há pouco tempo, o pai que, porventura, se negar a fazer o exame de DNA, ele vai ser declarado automaticamente pelo juiz pai. Então, se ele se negar a fazer o exame de DNA, o juiz vai declarar o pai, mesmo não tendo essa prova importantíssima, que é o exame, e vai determinar que seja inserido no registro civil da criança o nome desse suposto pai. Na maioria das vezes, os pais aceitam fazer esse exame de DNA. Sendo positivo a paternidade, obviamente, o juiz vai determinar que seja inserido esse nome no registro civil e aí o pai, então, vai arcar com os seus direitos e seus deveres como pai, que é prover o alimento, prover a assistência, e, posteriormente, também salvaguardar os direitos sucessórios dessa criança. Em relação à guarda do filho, ela normalmente vai pra mãe ou vai pro pai? Como ela é feita? Bom, a guarda do filho, na verdade, é o exercício do poder familiar. Então, quando a convivência dos pais não é mais possível, por diversos fatores, e eles se separam, essa criança ou as crianças, ela precisa estar na posse de um dos pais. não necessariamente é aquele pai que tem mais dinheiro, mas sim aquele pai que possa oferecer um lar mais estável, um lar mais afetuoso, um lar que possa propiciar a essa criança o pleno desenvolvimento físico, moral, intelectual, espiritual, de forma que ela possa crescer em sociedade e se tornar um adulto capaz, que possa conviver nessa sociedade que nós presenciamos hoje em dia. A guarda pode ser unilateral, que é esse exemplo que eu dei, um dos pais fica com essa guarda, deixando o outro o direito da visitação, que pode ser regulamentada ou não. O que é a visitação regulamentada? É aquela visitação que é regulamentada numa ação judicial, seja na ação do divórcio, seja na ação de alimentos, em que o juiz determina que o pai ou a mãe que não ficou com a guarda da criança visite essa criança em dias e horários estabelecidos. Então, a ideia é regulamentar essa visitação para que não haja conflitos que a gente sabe que muitas vezes pode restar ressentimentos, toda vez que o casal se separa pode acontecer isso. Então, para que se evite ressentimentos e a utilização dessa criança como uma ferramenta de atingir o outro, então, quando não há um consenso na visitação, o juiz então determina que essa visitação tenha regras. E o desrespeito a essas regras pode inclusive proporcionar a desobediência civil a desobediência, a determinação judicial que pode levar a pessoa até responder um processo judicial. Entendi. Agora, por exemplo, quem tem a guarda, ela pode bloquear, impedir o direito de visitas? Olha, não pode. Porque quem tem a guarda da criança, ela tem a obrigação de deixar o outro visitar o seu filho. Então, se a mãe tem a guarda da criança, e a grande maioria das vezes a mãe tem a guarda da criança, o pai tem todo o direito de visitar essa criança, seja de forma livre, seja de forma regulamentada, como é o caso que eu havia dito. Então, além de ser direito do pai visitar a criança, é direito da criança conviver com o pai. Então, na hora que a mãe, por exemplo, impede que o pai visite o seu filho, ela também tira do filho o direito de convivência com o pai. E nós sabemos muito bem que a figura masculina, a figura paterna no desenvolvimento da criança é importantíssima. Tanto para a menina, tanto para o menino, isso é importantíssimo. Agora, existem alguns casos muito específicos que podem ser analisados com o maior critério. Então, se a mãe, por exemplo, perceber que a criança está sendo maltratada pelo pai, que a criança está sendo alienada pelo pai, o que é chamado alienação? O que a gente, hoje em dia, chama de alienação parental? É o seguinte, vamos imaginar que o pai pega a criança, leva para a sua casa e lá começa a denegrir a imagem da mãe. a falar mal da mãe, a falar mal da família da mãe ou, por exemplo, impede a devolução dessa criança. Então, isso tudo pode caracterizar alienação parental. Então, nesse caso, a mãe pode ajuizar uma ação de revisão desse regime de visitas e propor, inclusive, uma visitação vigiada. à medida que ela possa ter algum receio que a criança está sendo maltratada, está sendo alienada. Mas, a princípio, o ideal é que realmente haja uma convivência pacífica entre os pais e que o pai, no caso, na grande maioria das vezes, tenha acesso ao crescimento da criança e a criança tenha o direito de conviver com o pai, porque, querendo ou não, é muito importante essa figura paterna na vida dela. Entendi. Agora, durante a... quem está com a criança lá na visita da criança, no direito de visita, e ele não entregar num dia e na hora marcada, o que acontece? Bom, na grande maioria das vezes, quando existe uma ação de divórcio, separação, dissolução de não estável ou de alimentos, quando é regulamentado o sistema de visitação, esse sistema tem que ser respeitado. quando o pai, por exemplo, vai lá na casa da mãe, pega a criança, leva para a sua casa, respeitando o direito de visita, mas ela, ou por algum motivo, o pai se recusa a entregar essa criança novamente, a mãe imediatamente, a mãe necessita fazer o boletim de ocorrência e caso o pai insista em não entregar ou viaja, desapareça, alguma coisa desse tipo, a mãe, então, tem que ajuizar uma ação de busca e apreensão desse menor. Então, e tem que ser rápido, né? Então, se o pai, por exemplo, deveria ter entregado no domingo e chegou segunda e não entregou, na terça não entregou, na quarta não entregou e tudo mais, o que a mãe tem que fazer? Fazer o boletim de ocorrência, procurar um advogado, ajuizar uma ação de busca e apreensão desse menor, que o juiz vai analisar em caráter liminar muito rapidamente essa ação e ele pode conceder essa liminar de busca e apreensão. Então, ele vai determinar que o oficial de justiça vá à residência do pai e vai lá e busque essa criança. Se o pai se recusar a entregar essa criança para o oficial de justiça, o oficial, inclusive, pode até acionar a polícia, porque o pai está desrespeitando uma decisão judicial. Entendi. Agora, vamos para um assunto um pouquinho polêmico, que é em relação à pensão alimentícia. Nós estamos da guarda, agora vamos para a pensão. O que é a pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia é o dever que os cônjuges têm de prestar assistência para um, para o outro ou para a plória. Então, vamos dar um exemplo. Se o casal se separa e o pai não fica com a guarda da criança, o pai também é responsável em ajudar a mãe a criar essa criança. auxiliar a mãe a criar essa criança. Essa criação se dá de várias formas, mas a principal é ajuda pecuniária, o dinheiro, para a criança possa se alimentar, possa comprar vestuário, possa estudar, possa ter um crescimento saudável. Então, os alimentos que o pessoal normalmente chama de pensão alimentícia é justamente o dever pecuniário do pai ou da mãe de ajudar o outro a prover o sustento do filho. Isso é a pensão alimentícia. Entendi. Agora, existe algum valor certo? Não, não existe o valor certo. O que existe é a necessidade de balancear a necessidade da criança e a possibilidade de quem paga. Então, já que a grande maioria das vezes é o pai que paga a pensão, então nós temos que perceber qual a necessidade da criança e a capacidade do pai. com base nisso o juiz então ele vai determinar um valor razoável e vai agir com o princípio da razoabilidade ou seja, ele vai verificar o que o pai pode oferecer e o que a criança necessita. É claro que não pode um pai, por exemplo, ganha um salário e não paga um valor altíssimo de pensão porque também ele não pode sacrificar o próprio sustento para sustentar o filho mas ele tem sim auxiliar a mãe a sustentar o seu filho. Agora, o pai ficou desempregado a mãe ficou desempregada e não tem condição de pagar a pensão alimentícia como é que fica? Pode ser preso? Bom, essa questão do desemprego não caracteriza a isenção do pagamento dos alimentos. A questão do desemprego ela simplesmente agrava a situação do alimentante mas ele tem que se virar. Então, não é raro, por exemplo, em plena audiência a pessoa alegar o desemprego e o juiz fala assim olha, se vira, vai catar lata, catar na lote e eu já vi isso acontecer. Isso mostra que o desemprego não é desculpa para não pagar os alimentos. O que acontece normalmente é o seguinte no momento da ação de alimentos normalmente a gente pede que seja descontado em folha de pagamento seja determinado um valor ou um percentual sobre o salário líquido do alimentante. Então, vamos imaginar na maioria das vezes é 30%. Então, o juiz determina que seja descontado 30% dos rendimentos líquidos do pai. Mas nós colocamos também lá as cláusulas desse acordo ou o juiz determina isso na sua sentença que no caso de desemprego seja o pai obrigado ou condenado a pagar 30% do salário mínimo. Então, querendo ou não, trabalhando ou não, o pai ou a mãe quem paga os alimentos o alimentante ele tem o dever sim de pagar. O desemprego não é desculpa para o não pagamento dos alimentos. E é o único no direito civil é o único que dá por cadeia, né? É, na verdade não existe prisão civil. A única prisão civil possível é a prisão pelo não pagamento dos alimentos. no Brasil não existe, por exemplo prisão por dívida mas a única dívida que pode levar alguém à cadeia é a pensão alimentícia, né? As outras prisões naturalmente são prisões do direito criminal. Muito sério, né? Agora, o que é a separação judicial e quais são os tipos? Olha, até pouco tempo atrás antes de 2010 existia no ordenamento brasileiro a necessidade de se separar judicialmente primeiro para depois ser convertido em divórcio. Então, o que acontecia? O direito tem uma característica tinha uma característica muito forte de preservação da família. Então, é como se fosse assim olha, o casal se separa judicialmente fica dois anos separados e depois de dois anos havia conversão para o divórcio porque nesses dois anos poderia ter uma reconciliação uma conversa entre os dois e os dois poderiam se reconciliar e poderiam retornar à sua vida matrimonial perfeitamente. Então, havia a separação judicial dois anos depois poderia haver a conversão para o divórcio que botava fim definitivamente no vínculo matrimonial. Após essa separação ou na verdade no momento da separação poderia ser discutido algumas questões por exemplo divisão de bens pensão alimentícia a mulher poderia deixar de ter o nome do marido e outras questões mas só depois de dois anos que poderia haver a dissolução definitiva do divórcio do casamento lembrando que o casamento o matrimônio ele se dissolve por dois motivos pelo divórcio e pela morte então uma das formas de se dissolver o casamento é o divórcio. A partir de 2010 acabou essa questão da necessidade de haver primeiro a separação judicial e depois o divórcio então hoje nós falamos que existe chamado divórcio direto então o divórcio direto é o casal resolveu se separar imediatamente pode propor a ação de divórcio para a dissolução do vínculo matrimonial esse divórcio pode ser consensual quando os dois querem se separar ou litigioso quanto quando um do casal pretende separar ou entra com a ação sozinho então esse é o chamado divórcio litigioso hoje em dia não existe mais a separação judicial hoje em dia os casais tendem a fazer só o divórcio mas existem muitos casos muitos casos de pessoas que fizeram a separação judicial antes de 2010 e acharam que já estavam divorciados e até hoje não converteram para o divórcio e só descobriram que ainda estavam casados no momento que queriam contrair novas núpcias queriam casar novamente aí eles tiveram a ingrata notícia de que eles ainda não estavam divorciados mas sim separados judicialmente entendi então a separação judicial a pessoa não pode contrair um novo não pode casar novamente porque ela ainda existe o vínculo matrimonial na separação judicial a separação judicial era apenas o instituto para dissolver provisoriamente os deveres do matrimônio que são aqueles deveres de coabitação multissustento fidelidade então a partir do momento que havia separação do casal separação judicial esses deveres já não precisavam mais serem obedecidos mas o vínculo matrimonial ainda persistia tanto é que a pessoa não poderia casar novamente agora tem vários tipos de divórcios gostaria que você falasse para a gente o que vem a ser divórcio e quais são os tipos do divórcio bom o divórcio na verdade é o que? é a dissolução definitiva do matrimônio certo? antigamente ele era indireto porque tinha a separação judicial e depois a conversão para o divórcio então a gente falava que era o divórcio indireto hoje em dia existe o divórcio direto então já é automaticamente a pessoa o casal já ajuiza a ação o divórcio já requerendo diretamente o divórcio ainda existe esse divórcio indireto porque ainda persiste algumas separações judiciais que foram feitas antes de 2010 e que ainda não houve a conversão inclusive até um alerta para as pessoas que se porventura elas fizeram essa separação judicial antes de 2010 e não converteram ainda para divórcio o vínculo matrimonial ainda existe elas não conseguem se casar mais aí as pessoas têm a seguinte dúvida em relação aos bens o bem que é adquirido após a separação judicial tem que ser dividido entre o casal antes do divórcio não então aqueles bens que foram adquiridos por um ou por outro depois da separação judicial já não se comunicam ou seja eles já não são frutos da divisão no momento da conversão para o divórcio entendi agora qual o prazo mínimo de convivência para que a união seja considerada união estável olha apesar das pessoas acharem que tem que haver um prazo mínimo não existe prazo mínimo a união estável nada mais é que a união do homem e da mulher ou de pessoas do mesmo sexo e que tem uma intenção de formar família então se elas têm intenção de formar família por exemplo a coabitação elas adquirem imóveis juntas ou elas por exemplo têm filhos ou elas convivem com familiares um do outro e caracteriza essa vontade de criar família de constituir uma família pode ser considerado união estável que é diferente do chamado namoro qualificado o namoro qualificado nada mais é do que muitas vezes um casal de namorado que resolve morar juntos então esse casal de namorado que resolve morar juntos mas que não tem interesse nenhum de constituir família que estão lá só para no momento da vida deles resolveram se unir não pode ser considerado união estável mas se realmente tem aquela vontade de constituir família de adquirir patrimônio em comum de ter filhos de ter convivência com os familiares a união das famílias aí sim pode ser considerada união estável lembrando que a união estável pode ser entre homem e mulher ou pode ser entre pessoas do mesmo sexo entendi agora tem alguma consequência nessa separação da união estável bom a união estável quando era caracterizada em relação a bens ela se iguala ao regime de comunhão parcial de bens do casamento ou seja todos aqueles bens que são adquiridos após o início da união estável eles se comunicam ou seja no momento da dissolução dessa união os bens tem que ser divididos entre os dois então se o casal se uniu e adquiriu bens sejam eles imóveis ou móveis ou até direitos esses bens devem ser partilhados os bens que o casal cada um do casal adquiriu antes da união não se comunica é deles então isso aí existe uma briga muito grande em relação a isso em relação a pensão por morte por exemplo o INSS ele é muito receptível em liberar a pensão alimentícia para quem provar a união estável inclusive uniões de mesmo sexo ele é muito suscetível em relação por exemplo a questão da guarda de filhos se aplica as mesmas regras do matrimônio em relação a pensão alimentícia é a mesma regra do matrimônio não tem diferença alguma em relação a questão de sucessões tem algumas diferenças mas são mínimas então a união estável na verdade ela praticamente tem quase os mesmos direitos do casamento inclusive é muito incentivado a conversão da união estável em matrimônio se a pessoa já vive junto é aconselhável que realize o matrimônio porque a gama de direitos em relação por exemplo à proteção da mulher é um pouco maior em relação aos casados do que os conviventes na verdade agora no caso de separação e de vós como é que fica a separação dos bens aí a gente tem que ver cada regime escolhido o regime mais comum hoje em dia é o regime de comunhão parcial de bens então aqueles bens que são adquiridos após a união estável ou após o casamento eles têm que ser divididos entre o casal aquele regime que hoje em dia não usa muito mais que é comunhão universal de bens diz que todos os bens adquiridos antes do casamento e após o casamento eles se comunicam ou seja todos os bens que o casal angariou durante a sua vida toda deveriam ser divididos então os dois principais são esses mas hoje em dia é interessante que a grande maioria das pessoas utilizam o regime de comunhão parcial de bens mesmo porque ele é o mais barato então quando o casal vai fazer a habilitação para o casamento se ele escolher um regime diferente do regime de comunhão parcial de bens ele tem que pagar um pouco mais caro lembrando que as pessoas que se casam acima de 70 anos obrigatoriamente o regime é de comunhão parcial de bens tem algum motivo? é porque é aquela questão das fraudes para evitar fraude a gente sabe que existem muitas pessoas mais velhas principalmente homens que tem dinheiro e que se casam com meninas muito novas então para evitar os golpes então aqueles bens que o homem adquiriu antes do casamento a futura esposa não vai herdar então para se evitar fraudes ou um golpe assim aqueles que as pessoas acima de 70 anos elas não podem casar se não pelo regime de comunhão parcial de bens entendi agora já partindo para sucessões como fica a herança ou o direito sucessório do companheiro é a questão do companheiro se aplica basicamente a mesma coisa do casamento né aquilo que foi adquirido após a união tem que dividir entre o casal então vamos imaginar por exemplo o companheiro morre deixa a companheira certo metade daquilo que eles adquiriram após a união fica para ela ela é meieira certo a outra metade inclusive aquela parte dos bens que ele havia adquirido antes da união ela vai concorrer com os seus filhos com seus filhos com ele ou com os filhos dele que existe uma diferença né então o casal pode ter filhos ou ele já pode entrar na relação levando seus filhos então aquela parte que pertencia a ele mais os bens que ele comprou antes ela vai concorrer com os filhos dele agora para fechar o nosso programa conchado de ouro uma pergunta que eu achei pertinente pelo caso concreto no geral que é essa daqui o que pode fazer a pessoa que seja sofrendo violência ou maus tratos por parte do cônjuge isso é importantíssimo isso é muito comum infelizmente ainda é comum principalmente em relação a violência contra a mulher com a edição da lei marina penha o ordenamento jurídico endureceu bastante essa questão o direito da mulher foi agraciado por essa lei e que de certa forma na verdade essa lei não protege apenas a mulher existe uma certa visão equivocada de achar que ela protege apenas a mulher ela protege no ambiente familiar a pessoa que porventura está sofrendo agressão então ela só se aplica quando a pessoa sofre agressão na maioria das vezes a mulher dentro do ambiente familiar pelo companheiro ou pelo marido se a mulher sofre agressões físicas morais ou de privação de qualquer coisa ela tem que realmente denunciar tem que ir na delegacia de preferência de proteção a mulher que são especializadas para isso e fazer o garantido de ocorrência se ela foi agredida fisicamente ela precisa fazer o exame de corpo de delito que vai ser encaminhado pelo próprio delegado ao médico perito que vai fazer isso e com base nesses relatos pode se abrir uma ação criminal contra o agressor e se a mulher se sentir ameaçada ela pode procurar um advogado constituir um advogado defensor público ou constituído e pedir ao juiz da comarca que seja pronunciada seja determinada aquelas ações ou medidas protetivas uma das medidas mais comuns protetivas é a retirada forçada do agressor do lar a chamada separação de corpos em que o agressor ele é retirado do lar de convivência do casal e ele é proibido de ter contato com essa mulher seja pela própria proximidade o juiz normalmente determina que ele não pode chegar num perímetro inferior a 500 metros a 200 metros ele não pode fazer ligações para essa mulher ele não pode se comunicar via redes sociais ele não pode se comunicar com os familiares dela em relação ao filho do casal se ele não estiver agredindo o filho ele tem direito de ter contato com o filho mas ele tem que manter a distância da mulher e essas medidas todas são muito importantes para que? para se evitar os assassinatos das mulheres que a gente sabe que hoje em dia ainda é muito alto o índice de assassinatos de mulheres e a gente sabe muito bem que no Brasil a grande causa de morte por violência das mulheres são justamente os companheiros ou maridos que causam essa violência e causam essas mortes na sociedade e outra coisa importante não necessariamente só a mulher tem que fazer denúncia o vizinho pode fazer denúncia o familiar pode fazer denúncia se você por exemplo estiver ouvindo com frequência múltiplas agressões do seu vizinho para com a sua vizinha gritos e outra coisa assim você pode ligar 180 e denunciar imediatamente a viatura policial vai vir constatar o que está acontecendo e essa pessoa vai ser presa em fragante lembrando que depois que ela é presa enquadrada pela lei marida penha não adianta querer tirar a queixa a queixa não é retirada porque quem vai processá-lo não é a vítima é o ministério público é toda a sociedade que vai processar porque toda vez que um homem agride uma mulher ele está agredindo não só a mulher mas ele está agredindo toda a sociedade então ele é processado pelo ministério público bacana doutor muito obrigado ficamos por aqui encerramos essa série do direito da família e sucessões nós vamos ter também durante a semana um programa especial que é em relação a dívidas não é doutor? é existe um questionamento muito grande em relação ao referenciamento de veículos porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise enorme uma crise financeira absurda em nosso país e as pessoas que tiveram o sonho de comprar um veículo hoje em dia elas estão tendo dificuldade de pagar esse veículo e nós sabemos que o sistema bancário brasileiro é muito perverso então ele de certa forma imprime taxas abusivas tarifas abusivas também de juros que podem variar eu já vi contratos que variam de 1,5% ao mês a 15% ao mês ou seja é um absurdo o lucro dos bancos tendo em vista essa arbitrariedade promovida pelos bancos existem alguns mecanismos que podem ser feitos para diminuir essa dívida diminuir o valor dessas parcelas para desafogar essas pessoas para trazer um certo alívio financeiro dessas pessoas então nós vamos fazer Reinaldo um programa muito bacana que vai ser o que vai falar sobre as possibilidades de diminuir essas dívidas principalmente em relação ao refinanciamento de veículos mas isso também pode ser estendido ao crédito pessoal pode ser estendido a dívida do cartão de crédito pode ser estendido também ao cheque especial bacana demais então ficamos por aqui neste final de série do programa Seu Direito que tratou sobre o direito da família e sucessões então no próximo programa nós vamos ter este programa especial falando sobre dívidas fique ligado esta é a sua TV Ibirité você sempre na frente Audio Junk Audio Junk 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 Junk